Outra dica para quem está de férias e quer curtir, por exemplo, as belezas naturais de Goiás. As cachoeiras na região sudoeste do estado estão encantando com as águas cristalinas. Mochila no porta-malas e partiu! Hoje vamos juntos pegar a estrada para um complexo de águas cristalinas aqui no sudoeste do estado. Saímos de Jataí rumo a Caiapônia. É uma hora e meia de viagem que passa rapidinho com toda essa paisagem cheia de morros e serras. Caiapônia fica cerca de 118 quilômetros de Jataí e a 334 quilômetros de Goiânia. É conhecida por ser rica em belezas naturais, já que só na cidade existem mais de 40 cachoeiras, 30 mirantes e 50 trilhas. Nosso destino da vez é a Cachoeira Santa Helena, uma das queridinhas daqui. Pelo caminho dá para flagrar vários animaizinhos típicos do cerrado, além, claro, de toda a natureza em volta. Depois de 78 quilômetros, deixamos o carro e seguimos a pé. Tem alguns momentos que a terra está bem molhadinha, forma uma lama. Se tiver chinelo, não dá não. Mas, ó, apesar disso, a caminhada é bem facinha. Tem segredo não. A trilha mesmo, andando a pé, é curtinha, só 400 metros. Dá uns 10 minutinhos de caminhada. E a grande vantagem é que essa trilha é as margens do Córrego Santa Helena. As flores pelo caminho também ajudam a deixar tudo fácil. E é nessa de ir andando distraído que, de repente... Ela, a Cachoeira Santa Helena. A queda de 4 metros da água em tom esverdeado forma uma prainha perfeita para relaxar. Com certeza, a Cachoeira Santa Helena é o destino principal aqui da cidade de Caiapônia. Acolhe crianças de 1, 2 aninhos a idosos, porque a trilha é super tranquila. O acesso é super tranquilo. A gente tem aqui na Cachoeira Santa Helena as águas mais cristalinas aqui do município de Caiapônia, com a temperatura também mais branda. Então, quando a gente olha aqui, a gente vê a segurança desse local, a visibilidade. São águas cristalinas, com areia. A profundidade é tranquila. E dá para ser ainda mais tranquilo. Começando por essa vista de cima da Cachoeira. Seguimos pela lateral do Córrego até chegar nesse ponto em que a água cruza a trilha. Aqui é o encontro do Córrego Santa Helena, onde a gente estava, com o Córrego dos Anjos. E o interessante é ver a mudança de temperatura. Onde eu estou, no Córrego Santa Helena, está bem geladinho. Mas aí, se eu ando um pouco mais e atravesso aqui os córregos, e chego na parte que é mais do Córrego dos Anjos, a água fica um pouco mais morninha. Ainda bem que fica menos gelado, porque aqui começam os trechos dentro do córrego. Mas a recompensa é essa. Sejam bem-vindos à piscina Lua de Mel. Água cristalina, que reflete um verde clarinho, impressiona. A vontade é de já ficar por aqui, mas poucos metros à frente tem a nossa última parada. O Poço Azul. Nem precisa explicar o porquê do nome, né? Além dessa cor forte, linda, aqui no Poço Azul a água também é parada. Então, não tem barulho. O único som é o da cachoeira lá no fundo. É o lugar perfeito para contemplar a natureza.